A gente vai abrir o programa agora falando... Aliás, eu sempre falo abrir o programa, já abrimos o programa várias vezes aqui, né? Então a gente vai seguir falando... São várias portas, igual a gente de 86, são várias portas. Várias portas, obrigado, Garamboni. A gente fala agora da imprensa catarinense, que nesta segunda-feira amanhece assim, nas páginas de jornais. Na capa do Diário Catarinense, a manchete para a história, com a imagem do Giovanni comemorando o primeiro gol da Arena Corinthians. É a capa, a principal imagem de capa do Diário Catarinense. É também a capa de esportes, convidado padrão FIFA, tirando uma onda com o palco de abertura do Mundial. No jornal A Hora de Santa Catarina, a capa foi praticamente toda para a vitória do Figueira também, com a manchete deitou e rolou. E no caderno de esportes, chamaram o estádio de Itaquerense, inauguração dos três pontos. E você ouve agora a narração de Salles Júnior, da rádio CBN Diário 740 AM, de Florianópolis para o gol da vitória do Figueira. Meteu lá no campo de ataque, correu, chegou com perigo, o time do Figueira nesse para a bola, já está lá esperando Luan, toca atrás, armou, chegou no fundo, Giovanni Augusto... GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! HISTÓRICO!!! HISTÓRICO!!! para inaugurar de forma oficial a Arena Corinthians, no toque de bola lá para a direita o Geovane Augusto foi e com o gramado escuro agrandiu, com o gramado liso, o Figueirense que está em situação difícil no campeonato brasileiro não deixou de ser feliz, o Geovane Augusto apareceu, mandou aquela bola cruzada perigosa e ela foi para o fundo da rede na rede, na rede do Corinthians pela primeira vez no time do Figueirense, está feito o gol e foi o Geovane Augusto Janiteiro de Corde e ele que durante a semana deu entrevista e disse que sonhava em fazer o primeiro gol da Arena que chegou a comentar com os amigos, com os familiares, com a sua esposa, está aí o sonho, está realizado E este sonho, essa entrevista que concedeu o Geovane no meio da semana, o áudio dela foi enviado aqui para a gente pelo radialista Marcelo Pelegrinotti, ele é repórter da rádio Guarujá M1420 de Florianópolis e é fato, ao longo da semana, o Geovane sonhou com o feito de ontem, veja só E já passou na cabeça do Geovane Augusto marcar o primeiro gol da história do Itaquerão? Com certeza, falo de todo o meu coração que eu estou pensando nisso a semana toda comentei com a minha esposa, comentei com alguns amigos que isso pode ser possível não, temos que sonhar, né? Que no domingo, quem sabe, Deus vem me iluminar e eu possa realizar esse sonho e esse desejo que eu estou sentindo no coração o que é isso? Tchau.